E vamo lá, voltei pra apresentação Ok, posição do Hamilton O Hamilton tá, deixa eu ver Décimo terceiro E o Raikkonen? E o Raikkonen tá em... 21º ainda Complicou a situação pro Hamilton É, é a segunda corrida da igreja aleatória, gente Tá, vamo lá Vamo lá Esse mod, esse aqui eu sei que não vai brigar porque é oficial do jogo É a pista oficial do jogo, então Só deixa as compreensões na tela pra quem quiser ver Vamo lá então Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá atrás então Pra conseguir ganhar não, pra conseguir... É, só adicionou um pouquinho mais de drama Mano, a Ferrari tem segundo e terceiro Não fizeram muito bem com isso Com o grid aleatório aqui da corrida dois A Ferrari, a McLaren, você falou com o restart P13 e... P13 com o Hamilton e P... Alguma coisa com o button P16 com o button Todo mundo tá começando de duro né Porque... Não teve quali, então todo mundo tá começando com o pneu mais... Mais duro Mano, massinha correndo em casa tem terceiro Então isso pode ser muito bom Se fosse a última fila, pra fechar O Rosberg tá lá atrás, vamo lá E vamo lá Larga Vai lá Cê só não falou por um momento Vettel, é, tava... O, opa! Vettel deu um pumpzinho Valonso conseguiu se manter ali E Robin... Ó o Rubens vai aquela versus massa no Brasil aqui hein Eu e Zambleton pegam o P12 E o Perez ali deu uma olhadinha nele Vamo lá uma olhada E olha o toque com e-power, massa, massa, perdeu muito. E aí, meu toque também perdeu bastante, meu toquei para P17. Lá vai, Alonso, tentou quase se batendo. Alonso vem para o lado, ele pegou, Alonso líder, o terceiro e o power. Os dois BR perderam bastante, por causa do caos, não é nada, como de sempre. Pode na primeira corrida, será? Hum, nossa. Hamilton vem tentando recuperar o que perdeu. O projeto tem que defender do Paris Rosberg pegando posição do Senna, ele pegou muita posição, já tem vigésima. Hamilton já é o P17, perdeu algumas posições no começo da corrida, vai ter que ir para cima agora. Hamilton tem vigésima o segundo, perdeu uma posição. Lá vai, Vettel. Vettel retomando. O Alonso vem no Fire, esses dois brigaram bastante na... Na... Agora é Hyde fugiu no pódio. Vem de lado, Alonso. Esses dois brigaram bastante na Mimonsa, então se conhecem. É. Massa, vai retomando de novo bem perto. O Grugia passou bem em mim, só que eles tocaram um pouco. Hamilton vai para cima do Maldonado agora. Vai brigar pela P16. Ele ainda não está de lado, está quando pegar. Eu vou comentar bastante do Hamilton aqui. Agora o Weber passou o Paris também. Eu estou perdendo muita posição. Ele está perdendo muita posição. Ele está perdendo muita posição. Vem por fora. Passou o Lewis Hamilton para a CP16. O Rosberg está pegando em 19º, começou em último. E o... O Raikkonen ficou preso naquele meião. Triste. Mas o Raikkonen está... Só torcendo para o Rigo. Olha o Raikkonen. Chegando o Vettel. Está indo, está indo para passar. Será? O jogo... Quase... Estocando. Alonso pegou a liderança. Olha o Schumacher em oitavo. 2012 de verdade. Vettel lá atrás. Que era disputando o líder, né? Disputando o campeonato. Era o Vettel que estava lá atrás, né? Aí tinha que fazer a recuperação. E o Maldonado põe de lado. O Hamilton vem na disputa para manter o P16. O Maldonado está na disputa aí com o Hamilton, hein? O Hamilton não consegue chegar no sutil não, né? No... No Paris está complicado ali um pouquinho. O Glock pegou umas soluções. Acho que é a primeira vez que ele não está em ultimo. Ele está em ultimo. Várias vezes já. Várias vezes. É... É, teve o ganho. E o Vettel... O Hamilton conseguiu dar uma distanciada ali. E chegou de novo no Alonso. O Hamilton conseguiu dar uma distanciada do Maldonado. Vai para cima para brigar pelo P15. Largou mal o Hamilton. O Vettel vai tomar em rápida. Jogo. Põe de lado o Sebastian Vettel. Põe de lado o Fernando Alonso. Disputa interessante. Passou. Enquanto isso... O Verne tentou, passou o Weber. E agora tem o Pérez atrás dele. Põe de lado o Fernando Alonso. O Vettel errou. O Vettel errou. O Vettel errou. O lá vai o Power. Para cima do Redfield. Fechou a porta do Redfield. Ele chegou no Pérez. Ali na frente ele tem 3 pontos. Ele foi massa. Botou por dentro. Botou o Power para fora. Botou na Zebra e passou. Essa foi bonita. O Power retomou. O Power brigando com o companheiro de equipe dele no ano que vem. Né. Adiantaram a briga já. Lavei o Barrichello e passou o Kubica também. Tentou. Ela é a corrida. É. Já adiantaram a briga do ano que vem. Lavei o Barrichello. Quase. Se toca com massa. E o Merton vai pondo de lado com o Pérez no momento. Na disputa pelo P15. Peraí que a briga de BR aqui pelo top 4. Barrichello tem BRS. Lavei o Power. O Power tendo para passar 2. Passou 2. Que nem Alonso na vida real em 2012. Passou 2. E o Hamilton ficou congestionado atrás do Pérez no momento. E o Hamilton vai entrando na reta oposta. Vai entrando no vocal dos outros. No dos outros. Oh! Valonso ali deu uma erradinha. O personagem vai para cima. Ela vai ver de novo para cima do Weber. Ah! Já está ali. Isso é horrível para o campeonato da... 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 Da McLaren. Da McLaren. Mas... Ela ainda continua líder no campeonato. O Schumacher perdeu uma posição pro Liuzzi. Só que agora tem o Boimina na cola dele. O Clube precisa terminar em quinto para levar o Williams para o... Para a Glória. E... Mas por enquanto mesmo com o Heinfeld em terceiro... Esse top 3 está muito perto. Ok. A gente dá uma olhada aqui na diferença. É... É... O Heinfeld precisa ganhar a corrida se ele quiser... Se ele quiser... Dar o campeonato para... Primeiro de um segundo separa os três. Lá vai Alonso. De novo. É que nem Itália. Só que agora no Brasil. Heinfeld vai para cima do Perez. Enquanto isso. Disputa de companheiros de equipe de 2013. Heinfeld põe de lado. Heinfeld também vai pôr de lado para cima do... 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 E o Vettel defendeu a liderança. Uma baita briga. Lá vai Barrichello para cima do Power. Tocou. O Power vai um pouco fora da pista. Enquanto isso o Button desinventa. Agora o Alonso realmente pegou a liderança. Tá. Agora com o Boimin em décimo. Se o... Se o Robert Kubica passa o Massa. O título é da Williams. Mas o Button vem na zona de pontos. Vem para brigar na zona de pontos também. O Button pode ser quem vai mudar esse título aí. Kubica parece que ouviu o que eu estou falando. E está atacando o Massa. Mas vem do lado ali. Use... Não conseguiu. Hamilton é o P14 no momento. Precisa pegar 12 posições. Ele tentou retomar um perto dele. O Schumacher botou por fora. Quase. Hamilton já está em décimo quarto. Lá vai Hamilton para cima do Ramon. Lá vai Águia. Eu sou o comentarista do Hamilton. Como está o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen está na... P20 acabou de passar pelo Bruno Senna. Lá vai Veto para cima do Alonso. Se tocaram. Se tocaram. E o Alonso quase que roda. Alonso conseguiu passar. Olha o Barricka Lindo para cima. E olha o Toque lá vai Veto de novo. que nem Massa fez uma vez com o Power Passou por fora ainda, Hichurge perdendo as posições Alonso conseguiu passar pelo Grosjean e com isso Eu não consigo ver a diferença dele Dá uma logia aqui nessa briga Vai ter o jogo por dentro, tava muito atrás e tocou Ele tá a 4 segundos do Barrichello Daí que ela tá pra cima de encosta no segundo colocado Vamos ver né Hamilton, vamos ver se dá Pode até dar, hein Agora vem o Hamilton passando o button, será que vai ter boot 21? Enquanto isso lá vai Alonso pegar de novo a liderança Que vai ter tenta manter por fora Eles ficam muito perto e vai ter um manteigo Vai ter um manteigo por fora, bonito Só que vai ter DRS Vai jogar por dentro, vai ter ele de dentro Ele botou de lado Passou, antes da freada Não, Vettel tentou manter por fora Punição pro Vettel, é Por que que vocês vão mandar punição pro Vettel? Eu não vou cumprindo o pessoal lá na frente É... Aí vocês ficam reclamando que na F1 real tem umas punição que não faz sentido Mas vocês ficam pedindo uma punição pra uma briga que tá mó disputada É, foi só um toque de corrida E olha, olha o Barrichello aproveitando ali Nossa, tá muito perto esse pessoal Tipo, não furam nada do carro do Alonso Não tá de boa, sabe Tá muito perto o pessoal ali, o Hamilton tem que aproveitar isso, hein Eu não quero nem ver vocês ano que vem, qualquer peça do carro sol Nem Eu não quero nem ver vocês ano que vem Olha, o Hamilton chegou no pessoalzinho ali, hein O Boemi passou no Heber O Boemi passou no Heber O Boemi tentou, passou no Heber, quase Não, 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 não Aqui pra liderança Alonso vai tentar de novo E jogou de novo esses dois É que nem... É Itália tudo de novo Punição pro Rubinho, ferrou a corrida do Bowers Pronto, sobe na zebra, vocês podem punição, pô? Não, aqui Ele teve um toquinho, mas tipo, não deu nada no carro deles Aí ó, tipo, os dois continuam se jogando pra fora Não adianta dar condição pra um ir Enquanto o outro jogou o outro pra fora, sabe É mó legal a briga, não tem por que estragar O Hamilton vai pra cima do... O Hamilton tá preso, deve ter perdido O Schumacher foi O Schumacher foi, tentou retomar o P8 Que ele perdeu de novo Agora tem as duas Williams e o Heber Tocou no Kubica E as McLaren estão se aproveitando Lá vem o Button Hamilton também O Hamilton tá preso atrás do Button O Button... O Button passou o Kubica Eu achei que a McLaren devia dar um Multitane 1 Nos pilotos Só que o Button não disputa nada Na verdade disputa o P5, né Mas a importância aí deve ser O Hamilton muito provavelmente O Hamilton não重要 Eu tô vendo sofrendo ali atrás Depois de lado Passou o Cooper de aqui Já põe do lado do... O Robert Kubica rodou um Power Power rodou! E tirou a asa do Kubica Conta os directs O Amigaric foi se batendo e Raikkonen parou na pista E Raikkonen E morreu o carro por um menos Será que ele consegue ligar de novo? Dá um replay no Power Perdeu a asa traseira Com isso Hamilton consegue pular De P3 pra P9 O Power só foi acelerar e rodou Nossa Power É aquele erro de iniciante Erro de estreante Assim eu não vou culpar tanto ele Porque ele ta meio que começando O cara nem veio preparado pra corrida Ele veio preparado pro treino Falou ah vou dar umas voltinhas aqui com o carro da Ferrari Testar pro ano que vem Aí nada parece pra terminar de pilotar o carro da Renault O broseou ai que se machucou forte Mas já ta bem ai já Vai participar da pretemporada Eu gelei aqui porque meu jogo só deu uma travadinha E outra Meu amigo É porque tipo a pace é pesada Que o oficial Ah ta E Hamilton tem 9 É Hamilton pulou de 13º pra 9º Eu tava vendo a disputa Ele tava passando o Kubica Do nada surgiu o carro da Renault rodada É o Barrichello passou o Vettel O Barrichello passa o Sebastian Vettel Imagina Será que ele consegue alguma coisa Eu não sei o que deu com o meu jogo Ele decidiu o nome de uma... Ele dá umas travadinhas na tela Dá até um medo de crashar Ele tem que sair O Zemmeton no momento é o 9º Ainda vem pra caçar o Weber O Weber O Weber é lá atrás ou não? Bota 11 já? Será que não vai ter parado? Porque o pessoal ta de duro hein Kubica saiu nos boxes Botou aquele pneu, não, aquele pneu só laranja, com as cores diferentes lá antigamente. E o Hyper teve muitos problemas esse fim de semana. É triste. Mas vai ser campeão ainda. Felizmente sendo campeão em P24, não sei o que fazer. E o Alonso é líder da corrida, né? Uhum. E o Barrichello está ali perto. Hamilton não consegue se aproximar muito do Weber, eu acho que... E o Lewis está tomando volta, deve ter parado aí. Nesse momento ia chegar que o Hamilton ia... O Hamilton estava pegando muita posição, mas ia ter uma hora que ele ia dar a mais paradinha. Acabou de errar, o Button põe de lado, disputa pelo P9 das McLaren. Segurou, o Button veio por fora. Não, entendeu e foi. Continuou, continuou ali. Lá veio o Verne aproveitando. Jogou por fora do Button. Foi ruim ali que o Button foi pra cima. O Button que não está muito acostumado com o cover de 2012, desde o início da temporada. Isso é um bagulho que deu na vida real mesmo. Sim. E o Massa está indo pra cima do Vettel. Pode ser a briga pelo pódio. Pode ser Massa com outro pódio nessa temporada. Acabou o campeonato, bicho. É, eu acho que acabou também o campeonato. E Bichello tentou perder liderança. Mas nada mais que merecido pro Kimi Raikkonen. Ele venceu 4 corridas. Manteve o ritmo muito decente na grande temporada. Caiu um pouquinho na metade do campeonato, mas... Bichello tentou, hein. Quanto se tocaram, mas tentou. E com uma corrida a menos, né. Tentou e foi. Quanto se tocando, Alonso mandou por fora. Essa foi boa. Essa foi boa. E detalhe, né. A Ferrari está empatada com a Spyker. E as duas Ferrari muito bem, né. Uhum. 4 e P. 1. Nesse momento, o título da... O Bolton perdeu muito. Nesse momento, o título de construtores é da McLaren. Ele está perdendo pro Rosberg. Perdeu pro Rosberg. Agora está indo o Pérez pra passar ele também. Sutil pra ele tentando. Será que ele perdeu o passo... Nossa, tem 15º. Raikor, ele tem 22º, só. O Raikor, ele está indo pra cima do Rasa. Eu acho que essa coisa não vai ter parado. E o Shumaki chegando em todo mundo. É... Ah, acho que dá de boa. Já que teve Raikor, eles trocaram o pneu. Nem vai ter o final. O Shumaki chegou em todo mundo. E o Lewis está muito tempo sem deixar o Boemi passar. Oh, o Beto passou, o Borrekello. O Beto passou o Borrekello. E o Lewis, ele está travando muito o Boemi. Será que na última corrida vem aquilo que a gente está zicando a temporada inteira? Meu amigo. Será que o Lewis pegou uma punição aí? Por quê? Ele está a muitas voltas, eu trocar o Boemi. Ele está com bandeira azul. Muito tempo já. Não deixou passar. Ela veio o Verne para cima do Hamilton. Mano, eu sou o cameraman do Hamilton. Estou a coisa inteira quase olhando ele. Boa, mas o Beto jogou por fora. Passou antes da freada. O Beto é líder. O Beto é líder. Uau, numa escada decente nas últimas voltas. Será que vai ser a quinquagésima segunda? Milésima a oitava equipe a vencer nessa temporada. Perdi as contas já na terceira. Mas eu estou perdido para o Verne. Já era esperada. E agora foi a revanche do Alonso. Ele deu um Tóquio que nem o Verne. Oh, sabe aquele Tóquio que você deu no Alonso? Então o Alonso fez igual, só que um pouquinho menos. O Verne é o novo Petrov. Mas o campeão do Hamilton, cara, é caça. Acho que o Hamilton é o cara que está mais puxando desde o começo da corrida. Capaz o Hamilton terminar fora da zona de pontos. E os dois dentro do campeonato fora da zona de pontos que é anticlimax. Né. Mas ainda assim foi uma baixa temporada. Foi uma baixa temporada. E lembrando, galera, a partir de amanhã, eu não... Pelo amor de Deus, não posso estar com a coisa meia-noite. Que eu muito provavelmente vou estar dormindo. Provavelmente os dois ADM vão estar dormindo. Provavelmente não, eu não vou, é certeza. A partir de amanhã já vai poder anunciar as pinturas dos carros. Eu não sei se eu mandei print pra todo mundo, eu não sei se eu mandei várias print pra todo mundo, então se eu não mandei amanhã de manhã eu vou. O Vettel botou mil segundos já. É. E o Groger tá chegando no... No Hamilton. É já menos de um segundo. É, corrida do Hamilton... O Tank pra frente... Vettel abriu... Você abriu... E que último corredor do Schumacher? Corredor do Schumacher on fire? Dá pra ver o carro da... Ah, dá pra ver ali o Tank e o Schumacher ali atrás da roda? É, eu botei na quali. É, mano. E do Schumacher... O Raichel está tentando com tudo, passou massa. Eu ia falar uma informação, mas eu não posso falar. O que? Não posso falar, né? Como é que ele soltava sem querer? Como é que ele soltava sem querer? Como é que eu falava? O que que eu ia falar? O que que ele ia fazer? O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Nossa, olha esse perdedor que tem uma rotina de sono saudável. Eu tenho, pô. Eu ponho... Eu ponho o despertador... Acordo 10 minutos de despertador tocar. Não importa o horário que eu pôr. Acho que já foi no Japão do ano passado na F1. Acho que era 3 horas da manhã. Eu acordei de 2h59. O cara... Tô no limite do horário. Raikkonen, tô aí em vigésimo. Vigésimo? Conseguei recuperar alguma coisa ainda. Né. Melhor do que a... Do que o grid dele. Mas vamo falar o negócio. Willpower... Por fora... Por fora jogou. O Willpower ele teve uma sorte nessa... Nessa classificação aí. Opa, o Massa fechou uma beleza ali. Massa agressivo. É... Vamo falar a verdade, vai. O Willpower teve muita sorte na... Nesse recomeço, né? A gente tem aparecido lá na frente. Mas teve um bom ritmo até bater. É. É, triste. Ele... Ele... Não é o primeiro erro dele. Esse carro da Renault que tá zicado, meu irmão. Vocês vão mudar... Vocês vão fazer o mod do zero ou vamos mudar a textura? A gente muda a textura. A gente não sabe fazer mod do zero, a gente só sabe fazer skin. É. Eu faço as skins. Eu queria fazer mod do zero. É... Eu vou deixar o Twitter do Formula Masterclass aqui. Depois você segue. É... Eu como eu vi que você é da comunidade Formula 1 TT, que você comentou quem era você. Se você quiser criar uma conta de piloto, né? A gente... Tá aí. Pode criar conta de piloto também, que existe conta de piloto pra mim conta de equipe. Aí, aí, o Twitter da Formula Master. Ela vai Barriquello de novo. O Vettel já botou 2 segundos neles. O Vettel já pôs o Barriquello. Pois de lado, Alonso tem mais aderência rodou com a... Nem tanta. Ela vai BMI pra cima do Schumacher. E agora, Massa. Pra cima do Alonso. Jogou teu cu as Ferraris. Se bateram as Ferraris, mas só foi um só um pouquinho. Massa passou? Última corrida do Alonso pela Ferrari, hein? Nossa, isso é a última volta já. Última volta, né? Foi as coisas... Passa no pódio. Passa no pódio. Passa no pódio. No Brasil. Massa passou. Na última volta. Que queda do Alonso. É, meus amigos. Desde a segunda corrida da temporada. Ele não perdeu nenhuma vez a liderança do campeonato. Vem pra vencer. Sebastien Vettel da Red Bull. Finalmente um pódio. E é de uma vitória. Última corrida do Barriquello no segundo lugar. Massa terceiro. Duas vezes Brasil no pódio. A Red Bull quase passou o Alonso na linha. Botando de lado. Dois Brasil no pódio. Última corrida do Barriquello. Perdeu na linha o sutil. Hermonton é o décimo. Mas já acabou o título. É dele. Que vem pra cima do Kobayashi. Vem pra ser décimo nono na linha de chegada. Vem pra ser campeão mundial. Be campeão mundial. Venceu em 2007. Venceu quatro corridas no campeonato. Campeonato apertadíssimo em número de corridas. Mas soube administrar. Soube contar. É ele. Kimihara correndo na Finlândia. Yes fucking finally. Sensacional. Hamilton é o décimo. E. Bohemia é o sétimo. Com isso a McLaren é campeã. De construtores. Sensacional. Que última volta de campeonato em. Meus amigos. Esse final foi bom. Quem diria? O Vettel sobrou mais pneu aqui. Interlagos sempre dão uma corrida boa. Isso não tem boira. É. Dá muita corrida. Dá corrida muito interessante. Ah você já seguia o twitter? Ah então depois. Depois você. Dá uma call lá comigo no twitter. A gente conversa. Se você quiser claro. É claro. Se você quiser. Mas é bem interessante pessoal. O pessoal sempre comenta bem aí. Schumacher em sexto. Schumacher em sexto. Na sua última corrida. Foi muito bom. Última corrida do Barrichello. É a segunda. Posição dele. Sensacional. Eu não consegui acompanhar a corrida quase inteira lá na primeira posição. Porque no começo tava um Fire vendo o Hamilton passando todo mundo. E eu tava vendo os líderes trocando de posição na cara meio assim.